A cultura pop é repleta de obras que nos marcam em diversos momentos das nossas vidas, né? Nós choramos, vibramos, nos emocionamos, porém em uma época marcada pelo excesso de conteúdos vindo de todos os lados, é preciso sabermos filtrar o que queremos consumir. E como diria o Gandalf, O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Bom, uma das melhores coisas que eu fiz com o meu tempo foi isso daqui. Hello My Friends Geek na voz e poucas histórias mexeram tanto comigo quanto The Last of Us, né? Porque lançado em 2013 pela empresa Naughty Dog, o game rapidamente quebrou recordes de vendas, já tem mais de 20 milhões de cópias, mais de 240 prêmios de game do ano, quebrou inúmeros recordes, influenciou toda uma geração que viria logo a seguir, e é claro, é um dos melhores jogos de todos os tempos. E após um boiato de alguns meses sem especiais aqui no canal Mundo Geek, finalmente estamos de volta, e eu acho que não tem tema melhor pra contarmos aqui nesse canal, a não ser The Last of Us, que é uma das melhores histórias que eu já vi na minha vida, e é o game da minha vida. Bom, é melhor que nada. Mas fora isso, nós iremos ver bastidores, curiosidades, análises dos personagens, explicações sobre o universo de The Last of Us, ou seja, vai ser um especial de mão cheia daqueles que vocês gostam. E é especial. E aproveitando que HBO Max irá adaptar a história de The Last of Us em formato de série, contendo a primeira temporada 9 episódios, e sendo lançada no dia 15 de janeiro de 2023, meus amigos, se preparem, peguem uma pipoquinha, uma cocazinha pra não engordar, já deixa a voadora no like aí embaixo nesse especial, porque olha, deu uma trabalheira pro Tio Geek fazer esse vídeo, foram meses planejando. Porque hoje, agora, vocês estão prestes a conhecer uma das melhores histórias já contadas. É uma longa história. Criado por Neil Druckmann e Bruce Stradley, e lançado em 2013, a história de The Last of Us começa com o Joel, um homem solteiro, carpinteiro, que vive em Austin, Texas, com sua filha Sarah. Joel chega tarde em casa, e Sarah espera que ele lhe dê o seu presente de aniversário, e o presente foi justamente um dos objetos mais icônicos de The Last of Us, o famoso relógio quebrado. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Porém, o compromisso de Joel com sua filha já demonstra logo de cara a sua maturidade e sua alma amorosa com a Sarah, que é uma garota que, infelizmente, nasceu sem a presença de uma figura materna. E nessa época, o Joel, ele era feliz, ele era sorridente, ele dava bom dia pros pássaros, cantava faroeste caboclo dia sim, dia não, ou seja, coisas essas que iriam se perder conforme o tempo. Porém, a Sarah acordou, e quando o telefone tocou, na outra linha estava Tommy, irmão mais novo de Joel. Ele disse a ela que precisa falar com o Joel urgentemente antes de ser cortada. Sarah, então, procura na casa por seu pai, mas não há sinal dele. Porém, o Joel aparece, correndo pra dentro depois de defender do seu vizinho que tava estranho, se é que vocês me entendem. A Sarah, nesse momento, não tava entendendo nada, tava mais por fora que cotovelo de caminhoneiro. E o Joel, então, pede a ela pra se preparar porque eles iriam sair de casa. Eles entraram no carro do Tommy e os três dirigiram pela cidade que está um verdadeiro caos. Acontece que as pessoas estão sendo infectadas por um fungo mutante chamado Cordyceps, ou palavrinha famosa, já que os Cordyceps assumem o controle do cérebro e transformam as pessoas em portadores sem vida, despidos de humanidade, sendo que, eventualmente, o fungo brota da cabeça e do rosto dos infectados. Isso porque o Neil Druckmann, um dos criadores de The Last of Us, ele se inspirou em um documentário da BBC, lá de 2006, que é o planeta Terra, onde eles apresentaram justamente os Cordyceps, que são fungos parasitas capazes de transformar insetos e artrópodes em zumbis. Só que no caso de The Last of Us, houve uma alteração. Ao invés de insetos, foram seres humanos. O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou o estado de emergência, restringindo as viagens. E enquanto dirigem pela cidade, eles são atingidos por outro veículo e são forçados a fugir a pé. Tommy fica para segurar os infectados, enquanto Joel e Sarah são parados por um soldado, que é instruído a matá-los. Porém, Joel e Sarah caem de uma colina, separados um do outro por apenas alguns metros. E quando o soldado está prestes a executar o Joel, o soldado é baleado na cabeça pelo Tommy e o Joel sobrevive ao ataque com ferimentos leves. Porém, a filhinha do Joel, a Sarah, infelizmente, não teve a mesma sorte. Cara, a morte da Sarah é, com certeza, um dos momentos iniciais mais marcantes da história dos videogames. A partir desse momento, o Joel que conhecemos já não existe mais. Ele vai passar a se tornar uma outra pessoa. E é aí que vemos o Joel, ele entrar em um conceito psicológico chamado espiral autodestrutivo. Ou seja, aquela coisa do o que você vai tirar de um homem que já perdeu tudo. E no caso do Joel, na sua interpretação, é exatamente isso. Ele, nesse momento, perdeu tudo. Existe uma tentativa constante de fuga da dor e é aqui que o papel de outra personagem é extremamente importante. Mas calma aqui, já já a gente vai falar disso. E só pra vocês terem uma ideia, o Troy Baker, né, que interpretou o Joel nos bastidores e fez a captura de movimentos do personagem ao longo do game, ele gravou essa cena, esse take da morte da Sarah, mais de nove vezes. O Troy Baker, nesse momento, ele conta lá no documentário que ele tava exausto. Ele não aguentava mais gravar essa cena. Emocionalmente, foi muito pesado pra ele. E quando eles finalmente chegaram no tom que o Neil Druckmann queria, o Troy disse, ufa, por hoje eu não faço mais nada. Finalmente conseguimos a cena. Só que aí, duas semanas depois, o Neil Druckmann ligou pro Troy novamente e disse que eles teriam que refazer uma cena do game. E adivinhem que cena era essa que o Neil Druckmann queria? Exatamente a morte da Sarah. Ele fez de novo. Não, nesse momento de documentário, quase que o Troy Baker, ele mete a voadora no Neil Druckmann. Sendo que a atriz que interpretou a Sarah e fez a captura de movimentos ao longo do game, que é a Hannah Reyes, ela perdeu o avô quando tinha oito anos e ela usou isso pra se preparar mentalmente pra essa cena da morte da Sarah. Sendo que durante o game, tem uma foto do Joel e a Sarah que está vestindo uma camisa de futebol com as cores da seleção argentina. E se tudo der certo e os astros se alinharem, a Argentina vai cair na fase de grupos da Copa do Mundo. Ô, gole! Mas pra quem não pescou, esse é um easter egg pro compositor da trilha sonora original fantástica de The Last of Us, que é o Gustavo Santaolala, já que a naturalidade dele é justamente a Argentina. E cara, esse é um detalhe genial, porque no segundo game do The Last of Us, sem spoiler, mas no início, aparece o próprio Gustavo Santaolala tocando o seu queridíssimo banjo. Esse cara é um dos maiores nomes da história de The Last of Us. Em seguida, 20 anos se passaram, é verão, e Joel agora vive em Boston, Massachusetts, como contrabandista em um mundo pós-apocalíptico. Acontece que a América do Norte se tornou altamente perigosa fora das zonas de quarentena e de outros assentamentos onde vive o restante da população. Esse momento também é extremamente importante no game, porque é a primeira vez que nós temos contato com um mundo que viu a natureza tomar conta ao longo de 20 anos. Sendo que os criadores de The Last of Us, eles se inspiraram no livro O Mundo Sem Nós, que conta em detalhes a luta diária que nós temos pra poder cuidar da natureza. Mas e se não a cuidarmos ao longo de 20 anos? O que aconteceria? Bom, The Last of Us mostra pra gente. É mato pra tudo que é lado, é bicho passando de um lado pra cá, é rio no meio da rua, é tarzã de um galho pro outro, é o maior dedo no rabo e gritaria que vocês possam imaginar. E após o dia do surto, a Agência Federal de Respostas a Desastres, popularmente conhecida como FEDRA, ou popularmente conhecida também por mim como Arromba, estabeleceram zonas de quarentena nas principais cidades. Porém, o poder do grupo cresceu com a queda dos burocratas e a implementação da Lei Marshall. Acontece que a FEDRA, de fato, pode ter tido boas intenções no início, afinal, eles colocaram em quarentena grandes grupos de cidadãos não infectados nas maiores cidades dos Estados Unidos. Porém, como vimos ao longo da história, eles tratavam os cidadãos de forma muito injusta. E em 2033, 20 anos após o dia do surto, não restaram muitas zonas de quarentena, mas a FEDRA está em pleno poder dentro daqueles que permaneceram. Então, a jornada de Joel começa na zona de quarentena de Boston, um estado policial onde os soldados mantêm toques de recolher e postos de controles rigorosos, enquanto os cidadãos são frequentemente convocados para o trabalho para que não sejam expulsos da zona ou então tenham sua alimentação reduzida. Ou seja, o sistema com a FEDRA é bruto. Porém, contudo, todavia entre nos tantos, é claro que com esse sistema extremamente rigoroso dos militares, que é a FEDRA, eles iriam colecionar alguns inimigos no decorrer dos anos. Sendo que o principal deles, está até aqui no meu pingente, os vagalumes. Mas calma, que já já o tio Geek vai falar sobre toda essa treta que rola entre os vagalumes e a FEDRA. E eu vou explicar também o conceito dos vagalumes, que é algo bem legal em The Last of Us. Calma. Porém, após retornar de um acordo com outro cliente, Tess, que era amiga e contrabandista ao lado do Joel, explica para ele que foi atacada no caminho de volta por dois homens que tinham intenção de matá-la. Os dois partiram para procurar um traficante de armas local chamado Robert, que havia roubado armas deles. Porém, quando os dois o encontraram, o Robert, ele chegou e ele disse que ele vendeu as armas do Joel e da Tess porque devia aos vagalumes. Que é este bichinho que está aqui no meu pingente. Cara, vocês não têm ideia do quão perigoso são os vagalumes em The Last of Us. Irritada com essa revelação, Tess largou-lhe dois pipocos na cabeça do Robert e os dois decidiram procurar os vagalumes para explicar o que aconteceu e como que eles iriam recuperar suas mercadorias. Essa é uma ideia idiota. Faleceu! Caiu mais um! E detalhe que o Robert, ele fica na Área 5, só que o termo Área 5 é o nome da empresa que fez os bastidores e o documentário Grounded de The Last of Us. Que inclusive, o tio Geek pegou muitas informações para fazer esse especial com esse documentário do The Last of Us Grounded, que é sensacional, recomendo. Armazém antigo na Área 5 Sendo que o símbolo da empresa também pode ser visto nos containers quando você entra na Área 5. Olha só que legal. Mas basicamente, os vagalumes são uma milícia antigovernamental que estão lutando em uma guerra perdida contra os militares, a quem eles veem como os tiranos, que nesse caso é a Fedra. Sendo que a maioria dos vagalumes aparecem com armaduras e capacetes que os tornavam resistentes a tiros e com um enorme poder de fogo. Sendo que o grupo dos vagalumes também foram formados na esperança de encontrar uma cura para o fungo do Cordyceps e na tentativa de trazer algum senso de normalidade para aquele mundo, que infelizmente já não existia mais. Não está claro exatamente onde e quando os vagalumes foram formados, mas a cobertura de notícias que rola durante os créditos iniciais da abertura de The Last of Us implica que o grupo se formou antes da queda dos meios de comunicação e parece haver grupos de vagalumes em várias cidades do país, dado sua forte presença em Boston no início do jogo e o fato de que alguns deles ajudaram a libertar Pittsburgh. É bem legal. E não demorou muito para que Joel e Tess encontrassem a Marlene, simplesmente a rainha, a líder do grupo dos vagalumes. Ela brotou lá no meio deles do nada, mas vamos relevar isso porque a Marlene prometeu a Joel e Tess que se caso eles contrabandeassem uma peça que ela queria para fora da cidade, ela iria dar o dobro de armas que o Robert havia tomado deles. O dobro! Sendo que também não está claro quem são os fundadores dos vagalumes, tá? Porque embora a Marlene, como eu disse, ela seja a líder em The Last of Us dos vagalumes, mas nunca foi dito que ela criou o grupo. E é nesse momento, meus amigos, que nós conhecemos a outra protagonista de The Last of Us, a nossa queridíssima garotinha de 14 anos, Ellie Williams. A personagem da Ellie seria a tal mercadoria que a Marlene pediu para Joel e Tess levarem até os vagalumes. Ela seria a peça de contrabando. Sim, Geek, mas peraí, como assim Ellie Williams? Eu não me lembro deles terem dito o sobrenome da Ellie ou então do Joel durante o game The Last of Us. Então, meus amigos, realmente no primeiro eles não disseram. Ah, é? Como você sabe? Acontece que alguns jogadores e alguns fãs descobriram, atrás da capa do manual japonês do game The Last of Us, o sobrenome dos personagens do jogo, que nesse caso é Joel Miller e Ellie Williams. Cara, na sobrecapa de um manual japonês, vocês acreditam nisso? Sendo que após o lançamento do primeiro trailer de The Last of Us, os fãs da Naughty Dog, né, e a galera também que estava interessada no game, eles começaram a achar um pouco estranho que a aparência da Ellie, que seria uma das personagens principais do game, era muito parecida com, na época, com a atriz Ellen Page, que hoje é Elliot Page. Isso, é claro, levou os desenvolvedores a ajustar o visual da personagem, acrescentando até uma cicatriz na sobrancelha para se distanciar ao máximo do Elliot Page. E coincidentemente, na mesma época, o Elliot Page era a estrela de outro jogo, nesse caso, o Beyond Two Souls. Sendo que o Neil Druckmann, o diretor criativo do game, ele falou numa entrevista ao IGN dos Estados Unidos que eles mudaram a aparência para que refletisse melhor a personalidade da Ashley Johnson, que foi a atriz da Ellie que fez a captura de movimentos, já que eles queriam que a Ellie se encaixasse melhor na história e que ela se parecesse mais jovem, que nesse caso, era a Ashley Johnson. Então tá, Neil Druckmann, vamos supor que o Elliot Page na época não entrou com um processo violento contra a Naughty Dog exigindo milhões de dólares. Eu gostaria de acreditar. Que por falarmos na cidade e os personagens vivendo nesse ambiente completamente hostil, é interessante notarmos que a sociedade de The Last of Us nesse game se baseia em duas correntes teóricas, filosóficas bem interessantes, que nesse caso é o contratualismo e o estado de natureza. Pois segundo Thomas Hobbes, o estado de natureza seria o estado onde a humanidade viveu antes de se formar como humanidade e ter as normas e leis que nós temos hoje, por exemplo, né? Regras a serem seguidas. Naquela época, no estado de natureza, se sobressaía que era o mais forte. Ou seja, o interesse pessoal era acima de tudo, pois no estado de natureza os homens podem todas as coisas e para tanto utilizam-se de todos os meios para atingi-las. Então, resumidamente, quem tinha 50 de braço, 2 metros de altura e um pedaço de pau na mão, era o rei do pedaço. Sobrevivência do mais forte. E conforme Thomas Hobbes, os homens são maus por natureza, pois possuem um poder de violência ilimitado. Hobbes percebe que nessa condição tudo é possível, já que não há regras que impeçam os homens de tomar o que é de outro, nem que os impeçam de infringir sofrimento ao outro. Todo homem é potencialmente uma ameaça a outro homem e esta é aceita passiva ou ativamente na sociedade. E esse é justamente o cenário de The Last of Us. As pessoas simplesmente regrediram a esse estado de natureza. As leis e normas da sociedade já não existem, já não funcionam mais entre essas pessoas. Aqui, nesse caso, de fato, o mais forte e os interesses pessoais se sobressaem. Quer dizer, às vezes, nem mesmo você sendo o mais forte, um dos mais, o meu caso do Joey, você vai passar raiva de qualquer jeito. Pega aí na boca! Já o contratualismo é uma teoria política e filosófica baseada na ideia de que existe uma espécie de pacto ou contrato social que retira o ser humano de seu estado de natureza e coloca-o em convivência com outros seres humanos em sociedade. É basicamente como eu, você que está me assistindo, todos nós vivemos atualmente na sociedade. Sabe, nós temos regras, temos leis que devemos seguir. Porque se você descumprir isso, você vai em cana, né? Porque, por exemplo, às vezes você acorda domingo de manhã com o seu vizinho, como é o meu caso, ouvindo um pagode brega, às seis horas da manhã a vontade que dá é de dar duas pauladas na cabeça dele. Mas se eu fizer isso, eu vou ser preso. Porém, como vimos em The Last of Us, esse contrato social foi totalmente rompido entre a população. E com isso, Tess e Joel se separam com Tess seguindo Marlene de volta ao acampamento para confirmar que ela recebeu o pagamento. E Joel, nesse caso, escoltando ela de volta ao próprio esconderijo para esperar pela Tess. Nesse momento, Joel aproveitou para tirar uma pestana. E detalhe para o relógio quebrado do Joel que a Sarah lhe deu de presente que ele carrega até hoje, 20 anos após. Afinal, esse é um detalhe do roteiro de que o personagem do Joel jamais superou a Sarah. E quando a Tess retorna, os três partem ao ponto de desembarque que os outros vagalumes estarão esperando para receber a Ellie, que nesse caso é do prédio do Capitólio. Só que antes de chegarem, dois militares patrulhando emboscaram a turma e pediram reforços. Porém, antes, os três teriam que passar pelo teste do CBI, que nada mais é do que um teste para ver se eles estavam ou não infectados. O Joel e a Tess passaram numa boa pelo teste do CBI, só que na hora de conferir o exame da Ellie, a garotinha simplesmente na hora entrou em pânico e apunhalou lá os soldados e rolou o maior dedo no rabo e gritaria que vocês possam imaginar. Tess e Joel imediatamente entraram em combate e mataram os dois soldados. Porém, meus amigos, temos aqui o primeiro grande plot twist de The Last of Us. A nossa queridíssima Ellie Williams, que acabamos de conhecer, ela foi mordida, não infectada, mas ela foi mordida, velho. Porém, a Ellie, ela chega para a Joel e Tess e diz que a sua mordida já tem três semanas, o que configura um caso único, né? Porque assim que você é mordido no universo de The Last of Us por um dos infectados, o vírus, né, o fungo, ele começa a ser exposto imediatamente. Após dois dias, você já se transforma. Mas no caso da Ellie, se passaram três semanas. E embora ainda acéticos, os três escaparam juntos quando o reforço chegou e fugiram para o subsolo enquanto os soldados os perseguiam. Essa cena, inclusive, já vimos no trailer da série The Last of Us e parece que eles vão seguir fielmente os cenários do game, né? Bom, amei. Tio Geek gostou disso aí. E após despistarem os soldados, a Ellie explica que a Marlene acredita que o que aconteceu com ela, com a Ellie, pode ser a chave para encontrar uma cura. Ou seja, o fato da Ellie ser imune pode ser a chave para salvar a vida de milhares de pessoas através de uma vacina. Joel está relutante, mas Tess acredita que pode haver alguma verdade no que ela está dizendo e pede para que ele considere terminar a entrega. Os três abrem caminho através de vários infectados, até o prédio do Capitólio, apenas para descobrir que os vagalumes que deveriam encontrá-los no local foram mortos. Joel, então, conclui que eles sentaram, porém falharam e propõe que eles voltem para casa. Porém, a Tess revela que ela também foi mordida no meio do caminho para o prédio, velho. É por isso que The Last of Us é uma das melhores histórias de todos os videogames que vocês possam imaginar. No início da campanha, a gente já tem essa enxurrada de plot twists. É a Sarah, é a Ellie mordida, aí agora a Tess... Gente... Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero. Mas de jeito nenhum. Eu não vou virar uma dessas coisas. A Tess, ela implora para a Joel levar a Ellie para o Tommy, que é o irmão do Joel, já que ele fez parte do grupo da Marlene e dos vagalumes e poderia ter uma ideia de como levá-la até os vagalumes. E com isso, a Tess ficou para trás sozinha para poder ganhar tempo contra os soldados, enquanto o Joel se viu obrigado a fugir com a Ellie. E enquanto eles fugiam, a Tess foi baleada e morta no prédio do Capitólio. Eu estou falando a vocês, em pouco tempo de história, a gente já tem mais plot twists do que toda a série Dark da Netflix. É, está inacreditável isso aqui. Pare de besteira! Porém, é a partir daí, meus amigos, que a jornada, a vida de Joel e Ellie neste mundo pós-apocalíptico, de fato acontece. É a partir desse momento. É claro que o enredo extremamente complexo, como é o caso de The Last of Us, teria que passar por várias mudanças, várias alterações, até chegar no seu conceito final. E uma dessas mudanças seria justamente a personagem da Tess, porque originalmente ela seria a vilã da história de The Last of Us. Vocês acreditam nisso? Já que na versão, a Tess teria o irmão morto em fogo cruzado com os militares, enquanto ela e Joel levavam Ellie para fora da zona de quarentena. A Tess, nesse caso, culparia o Joel pela morte do seu irmão e durante o resto do game, perseguiria os dois, nesse caso, o Joel e a Ellie. E após ter sido traída por ele em eventos que antecedem o jogo, a Tess confrontaria o Joel em um combate individual e acabaria sendo morta pela Ellie. Já imaginou? A Tess vilã e a Ellie matando ela no final? Pelo amor de Deus, que cheiração de Nescau absurda essa aí. E não vou nem pedir para vocês comentarem embaixo se vocês gostariam de ver essa versão da Tess, porque é uma completa loucura. Cheirou Nescau, o Neil Druckmann. E em entrevista, o próprio diretor do game, o já citado várias vezes nesse especial Neil Druckmann, revelou que a relação entre Ellie e Joel, que vamos ver mais para frente na história, foi baseada em sua própria experiência como pai, porque a ideia do Druckmann de verdade era criar uma história sobre duas pessoas e como a relação entre elas se desenvolveria durante o game. Ou seja, não apenas um game pós-apocalíptico, ele queria algo mais, queria um tempero diferente. Cara, é aquela coisa, histórias sobre mundo pós-apocalíptico, sobre zumbis, a gente encontra em atacado todo final de semana. Agora uma com a profundidade, com o roteiro, com a decência de The Last of Us. Ah, mas aí é muito difícil achar. Não, a real é que The Last of Us se inspirou nos X-Men também. Vocês perceberam isso aí? Vince Negra. Porém, antes de prosseguirmos aqui com a nossa cronologia, é importante nós sabermos um pouco mais a respeito da Ellie Williams, sabe? Porque o Joel, por esse curto momento, a gente já conhece ele um pouco, a gente já entende seu passado, suas motivações, quem ele se tornou 20 anos após, só que... E essa garotinha que acabou de chegar no rolê? Quem é a Ellie Williams? Qual o seu passado? Quem é a sua mãe? Como que ela chegou até aquele momento? E principalmente, como que ela foi mordida? Para isso, a Naughty Dog, após o lançamento de The Last of Us, lançou a DLC Left Behind, que conta um pouco do passado da Ellie e sua amiga Riley e como que a Ellie foi mordida. Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, existe um quadrinho chamado The Last of Us American Dreams, ou Sonhos Americanos, escrito pelo próprio Neil Druckmann e pela cartunista Faith Erin Hicks, que conta uma história da Ellie antes da DLC Left Behind. E como propósito desse especial, como eu disse para vocês e está no título desse vídeo, é contar a história de The Last of Us de forma cronológica para que vocês entendam um pouco melhor, porque de fato é meio confuso, ainda mais se relacionando com a Ellie. Então agora, a gente vai ver um pouco, resumidamente, da história desse quadrinho, que é extremamente importante e que poucas pessoas conhecem. Depois, iremos para a DLC Left Behind, onde a gente vai entender melhor essa relação da Ellie com a sua amiga Riley. E por fim, nós retornamos com a história principal de The Last of Us. Eu acredito que nessa ordem vai ser a cronologia perfeita para vocês entenderem essa história complexa que é The Last of Us. Publicada em 2013 pela Dark Horse, contendo quatro edições e vinte e poucas páginas cada, a história em quadrinhos American Dreams, ou sonhos americanos, se passa em um Estados Unidos pós-apocalíptico, invadido por criaturas semelhantes a zumbis, que nesse caso foram infectadas por uma cepa mutante, que é o fungo do Cordyceps. Ou seja, é o mesmo ambiente do The Last of Us, afinal, é uma história canônica. Claro. Porém, o quadrinho serve como o prequel do jogo, narrando a jornada da jovem Ellie e seu encontro com outra jovem sobrevivente que é a Ryland, exatamente a mesma que vimos na DLC Left Behind. Sendo que o Neil Druckmann, ele escolheu a Ellie como foco dos quadrinhos devido a sua singularidade de seu nascimento e criação no mundo pós-apocalíptico, já que a Hicks, a cartunista, se juntou ao projeto depois de descobrir o papel da Ellie no jogo, considerando uma personagem incomum para incluir um jogo de terror de sobrevivência. Sendo que o estilo da arte do quadril é diferente da arte do jogo, né? E é justamente isso o que iremos ver agora. De forma bem resumida, American Dreams começa com a Ellie completando seus 13 anos de idade e quem chega nessa idade é obrigado a entrar em um colégio militar da Fedra. A garota nasceu em 2019 e a sua mãe, a Anna, sim, o nome da mãe da Ellie se chama Anna, faleceu logo após o nascimento da Ellie e a deixou aos cuidados de Marlene, sua amiga íntima e líder dos vagalumes. Porém, o ambiente que os vagalumes normalmente se encontram não é exatamente o melhor lugar para uma criança se desenvolver. Logo, Marlene procurou manter Ellie segura, mantendo-a dentro da zona de quarentena em Boston. E a história começa com Ellie se juntando ao novo internato militar dentro da zona e é aqui que ela conhece a Riley, outra órfã que rapidamente se tornou amiga mais próxima da Ellie, afinal, ambas desejavam fugir daquela maldita escola. E no final, elas conseguiram. As duas partem uma aventura, conseguem fugir, sobrevivem a um ataque de infectados antes de se depararem com os vagalumes. Três detalhes muito legais e importantes para a cronologia de The Last of Us. O primeiro é que a Ellie e a Riley tiveram o primeiro contato com o Chopin e o Arkane nesse quadrinho, sendo que isso iria acontecer mais para frente lá na DLC Left Behind, mas a gente já viu no quadrinho. Segundo, que a Ellie vislumbrou com o pequeno Harry e o pequeno Sam antes mesmo de o conhecermos em The Last of Us e calma que mais para frente vocês vão entender o que o 2Geek está falando. E terceiro, que nessa HQ nós descobrimos que o pai da Riley se transformou e foi a própria Riley quem teve que matar o seu pai. Hum, vai achando, rapadura é doce, mas não é mole não. E apesar da conexão de Marlene e Anna, que é a mãe da Ellie, mas o quadrinho American Dreams é quando Ellie conhece a Riley oficialmente. Marlene dá a Ellie uma carta e o canivete de sua mãe game The Last of Us, só que a introdução da Riley é provavelmente o aspecto mais importante, pois ela se torna uma peça fundamental para o desenvolvimento da Ellie ao longo da história. É, eu sei. No final de American Dreams fica claro que a Riley quer se juntar aos vagalumes ao invés de ser transformada em um soldado em uma escola militar da Fedra e na DLC Left Behind a Riley encontra Marlene e deixa a Ellie por meses, apenas para voltar e dar a notícia de que ela planeja deixar a Boston em breve. E caso vocês não saibam, a história de fundo da Ellie que nós acabamos de ver nesse quadrinho, tá, de forma bem resumida, ela foi planejada para ser contada após o game The Last of Us, tá, estava nos planos lá do Neil Druckmann, só que aí posteriormente isso foi descartado. E quando a Dark Horse abordou a Naughty Dog com a ideia de uma história em quadrinhos, o Neil Druckmann teve a oportunidade de contar essa história que ele tanto queria. O Druckmann, ele descobriu que a Ellie era a personagem ideal para os quadrinhos devido ao seu nascimento e principalmente sua criação, pois enquanto personagens como Joel viviam principalmente no mundo antes do surto, a Ellie não tinha conhecimento da vida antes do surto. E isso criou uma ideia interessante para o Druckmann que ficou intrigado com a descoberta dos efeitos das ações cotidianas em um mundo pós-apocalíptico. E tanto o Druckmann quanto a Hicks afirmaram que a HQ focaria principalmente no cotidiano da Ellie dentro da zona de quarentena, que não é algo que foi explorado no game. E convenhamos que é um baita de quadrinho recomendo a todos vocês lerem, tá? Ah, e antes que vocês perguntem onde que o Tio Geek leu esse quadrinho do The Last of Us que eu sei que muita gente está interessada nesse momento. Então, eu confesso que eu tentei comprar esse quadrinho na internet, né? Só que o povo que faz vendas online acha que eu dou boga depois das 11 da noite porque não é possível. Então, digamos que eu dei meus pulos, né? Eu recorri a outros meios. Sendo que em junho desse ano, 2022, foi anunciado que todas as quatro edições do quadrinho American Dreams seriam incluídas na Firefly Edition de The Last of Us Parte 1. E, novamente, a Naughty Dog acha que eu estou dando um caneco. Só pode. Olha o preço disso. Mas, caso vocês queiram ter o interesse, é claro, é só vocês comentarem embaixo que o Tio Geek faz um vídeo exclusivo contando apenas a história completa desse quadrinho Sonhos Americanos de The Last of Us. Porque tem alguns outros detalhes que eu acho que seria mais legal contar em um vídeo separado. Mas isso é claro, caso vocês queiram, tá? Preciso do engajamento de vocês. Só comentarem aí que eu faço. E se vocês quiserem outros games também, tá? História de games, tipo a história do God of War em um vídeo. Ou então a história dos jogos do Homem-Aranha do Play 4, né? O de 2018, o Majibor... Comentem aí os próximos temas que vocês gostariam de ver nos especiais. Capite? Pode ser. E em Sonhos Americanos, nós vimos a Riley formando um relacionamento com a Ellie na véspera de sua própria escolha para se juntar ao exército. Porém, isso acabou afetando os eventos que levaram a DLC Left Behind. Pois agora que nós vimos a história da Ellie com seus 13 anos no quadrinho American Dreams, vamos para a DLC Left Behind que narra os 14 anos da Ellie. Ou seja, na nossa cronologia tá tudo certinho. Situado 3 semanas antes de The Last of Us acontecer, Riley, amiga de Ellie, surpreende Ellie no internato revelando que ela se tornou uma vagalume durante a sua ausência. A Riley, então, leva Ellie até o shopping abandonado que foi onde elas se conheceram, lá no quadrinho que a gente acabou de ver. E aí as duas garotas brincaram, né? Se divertindo com as mágicas, elas brincaram de arremessar tijolos lá nos vidros dos carros, aí tem carrossel, tem arcade, até piadas a Ellie contou. Não, eu vivi para ver Ellie Williams contando piadas. O que um cromossomo disse para o outro? Cromossomos felizes. Oh! Eu não acredito não. Pois é, meus amigos, essa história que eu irei contar aqui agora para vocês, Left Behind, serve para mostrar justamente como que a Ellie perdeu a sua inocência e a sua infância no decorrer da história de The Last of Us, porque olha como era antes. Ela era uma criança, ela tentava viver a vida normal nesse mundo, nesse pandemônio que era o pós-apocalíptico. Só que aí, conforme o tempo passou, ela vivenciou coisas que eu irei contar ainda nesse vídeo que, né, levaram a Ellie que nós conhecemos hoje. Porém, a Ellie continua perguntando por que a Riley a trouxe até o shopping. E a Riley evita a pergunta até revelar que os vagalumes a designaram para outro grupo em uma cidade diferente. Ou seja, tudo aquilo era uma despedida. A Riley queria ver a Ellie uma última vez, apesar da Marlene, líder dos vagalumes, ter proibido a Riley de fazer isso. E aí, para animar um pouco o ambiente, né, que de repente ficou mais tenso que gato em dia de faxina, as meninas fizeram uma briga de pistola de água e dançaram ao som de uma música. A Ellie implorou para a Riley não ir, apesar de tê-la encorajada anteriormente. Porém, a Riley, ela deixou cair o seu pingente, ó, dos vagalumes, que inclusive é esse que eu tenho aqui que eu já mostrei várias vezes, eu vou continuar mostrando porque eu adorei esse pingente, assim que eu vi na internet eu comprei. E em resposta, a Ellie simplesmente beijou a Riley. A Riley começou a dizer algo sobre como a Marlene não iria provar esse ato, mas ela foi interrompida por corredores atraídos pela música que elas estavam ouvindo. E calma, que logo mais eu vou explicar a vocês as etapas de infecção do indivíduo. Vão por mim, isso daí é bem complexo, mas vocês vão entender tudo direitinho. Com isso, Ellie e Riley tentaram desesperadamente escapar dos corredores do shopping, lutando contra eles ao longo do caminho e fazendo vários desvios. E finalmente, as meninas chegaram ao andame para escapar, porém a Ellie caiu do andame e voltou para o shopping. As garotas se ajudaram na luta contra os corredores até que finalmente elas conseguiram se livrar das criaturas. Porém os corredores, de alguma forma, conseguiram morder as duas garotas, tanto a Riley quanto a Ellie. Ou seja, foi exatamente dessa forma como a Ellie foi mordida em The Last of Us. E sabendo que os seus destinos estavam selados, afinal era questão de até dois dias para elas se transformarem, elas se sentaram e decidiram o que iriam fazer a partir de agora. E em vez de se matarem, elas decidiram enfrentar a infecção e perder a cabeça juntas. Segundo a Ellie, a Riley se foi, porém mal sabia ela que a Ellie não havia sido infectada. Ela foi mordida, mas não se transformou. A gente pode... poeticamente acabar enlouquecendo juntas. Sendo que em paralelo a essa história prequel da Ellie e a Riley, nós acompanhamos a Ellie em uma outra jornada junto com o Joel. Mas calma que a gente está contando aqui a história de The Last of Us em ordem cronológica. Já já a gente vai retornar para esse núcleo do Joel e vocês vão entender tudo direitinho. E sinceramente, meus amigos, até hoje, eu não consigo entender como que a Naughty Dog trata Lefty Behind como uma simples DLC de The Last of Us. Cara, isso não é uma DLC. Essa parte da história é fundamental para a gente entender a complexidade que é tanto a Ellie quanto o Joel. A gente precisa dessa DLC no meio do jogo e não como conteúdo adicional. E eu jurava que quando a Naughty Dog anunciou que eles estariam fazendo o remake do primeiro jogo, eles iriam incluir a história da DLC Lefty Behind durante a campanha tradicional do game The Last of Us. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Mas de volta à história de The Last of Us e agora sim podemos seguir com a nossa cronologia normal com o game, aqui é onde a jornada de Ellie e Joel começam de verdade, cara. Pois assim que eles chegaram a um lugar seguro e longe de qualquer infectado, Joel disse a Ellie para nunca trazer o nome da Tessa à tona e manter suas histórias para si. Ele também disse para ela para fazer o que ele diz quando ele diz. E com isso, Joel conta sua ideia inicial que é visitar um conhecido que lhe deve um favor e conseguir um carro com ele, afinal isso tornaria a viagem até o Tommy muito mais fácil e prática. Ou seja, temos aqui aquela parte maravilhosa com o nosso queridíssimo, aclamadíssimo Bill! Ellie. Ei, o que você... Joel? O que você está fazendo? Vira para lá e fica de joelho. Ora, Bill! Pouco sabemos a respeito da história e do passado do personagem do Bill e eu espero inclusive que a série da HBO explore melhor esse personagem, tá? Porque o ator que vai interpretar ele, que é o Nick Offerman, ele foi acreditado em nove episódios. Essa primeira temporada vai ter nove episódios e o Bill, aparentemente, ele vai aparecer nos nove episódios. Que maravilha! Mas resumidamente, em algum momento antes de 2033, Bill e seu parceiro Frank eram os únicos sobreviventes que viviam em Lincoln, uma cidade povoada por um número enorme de infectados, né? E vai saber lá Deus porque eles ficaram nesse lugar. Porém, em algum momento, Frank deixou Bill sozinho e desapareceu. E para se proteger dos infectados e dos caçadores, o Bill construiu muitas barricadas e armadilhas. Sendo que o Bill também tinha um acordo de contrabando com Joel e teste nas proximidades de Boston, pois ele contrabandeava suprimentos como comida, munição e, ocasionalmente, remédios para a zona de quarentena. E no verão de 2033, o Bill devia favore a Joel por razões desconhecidas. Tá vendo? São justamente essas lacunas que o Game The Last of Us deixou em relação ao personagem do Bill que eu espero que a série da HBO explore melhor nessa primeira temporada, né? Porque, pô, mano, quem é o Bill? Sabe? Qual o passado dele? Qual a ligação dele com o Joel e a Tess? Quando que eles se conheceram? Como que isso aconteceu? Sabe? Como que era o relacionamento dele com o Frank anteriormente? Quem é o filho do Bill? Bora vir do Bill! Não, tô zoando. Ele não tem filho, não. Eu só queria usar esse meme mesmo. Só que, pra desgosto do Bill, o Joel e a Ellie chegaram à sua casa na cidade de Lincoln desativando muitas de suas armadilhas e alertando um enxame esmagador de corredores no processo. O Bill, ele ameaçou os dois, né? Com medo de que tenham sido mordidos, embora a Ellie tenha conseguido se libertar e meteu a cacetada no Bill. O Joel rapidamente se levantou e impediu que a Ellie causasse mais danos no coitado. E após uma breve discussão, o Joel pediu ao Bill um carro pra ele chegar até o Tommy lembrando a Ellie sobre os favores que ele devia ao Joel. O Bill, ele diz que não tem um carro funcionando, mas há peças de carros localizadas em outra área da cidade e que eles poderiam encontrar. O Bill, ele começa a afiar o seu facão e diz sarcasticamente que o Joel, ele também poderia comer a comida da casa dele, né? Ou seja, aquela coisa, o Joel, ele queria o boga e queria raspado também. Ellie, por sua vez, insulta o jeito não tão agradável do Bill e ele ameaça a garota, né? Mas aí o Joel acalmou a Ellie insistindo que os favores que o Bill lhe deve valeriam o esforço. E com o Joel afirmando que não vai embora até conseguir um carro, o Bill concorda em montar um carro pra Joel e Ellie, mas diz a Ellie que uma vez feito, ele não deve mais nenhum favor ao Joel. E aí rolaram muitos desentendimentos imprevistos no meio do caminho, mais uma vez a Ellie tretou com o Bill e o Bill matou um corredor e ele perguntou ao Joel aonde que a Tess estava e que talvez eles tenham brigado. Mas aí o Joel chegou e disse que a Tess estava ocupada, se é que vocês me entendem, ocupada, sendo fuzilada pela Fedra. Sendo que o Bill, ele tenta a todo custo esconder sua homossexualidade com o personagem do Frank, que eu citei anteriormente e a gente vai falar sobre ele já já. E quem é o Frank? Era meu parceiro. Mas aí o Bill ensinou o Joel a fazer uma bomba de pregos, que ao longo da gameplay isso foi extremamente importante, aí conversa vai, conversa vem, até que eles chegaram na escola e não tinha uma bateria de caminhão. Porém, quando eles estavam sem opções, eles forçaram a saída pelos fundos da escola e deram de cara com o Bloater, o mais forte dos infectados e não tiveram outra opção a não ser matar a criatura. Rapaz, o tanto que eu me estressei na primeira vez que eu tive que enfrentar essa criatura horripilante não está no gibi, eu subi pelas paredes de rave, eu estava quebrando o controle aqui em casa, eu estava a tiro, descarreguei todas as minhas munições, joguei bomba, ele não morria, eu morri com poros, gente. Pior que matar esse bicho é só o nosso editor Doug que vai ter que editar esse especial completo de mais de uma hora. Coitado do Arsenal também, que ele acha iludido que vai ganhar a primeira lei. E esse momento da história, meus amigos, é um dos meus favoritos e extremamente importante para The Last Advance, porque é justamente aqui que nós conhecemos os níveis evolutivos biológicos dos infectados, que basicamente, resumidamente, são cinco, com direito a duas variantes ainda. Seguindo a ordem, o indivíduo que foi exposto ao fungo cordyceps, logo de cara ele se transforma em um runner, ou corredor. Depois ele passa pela fase de stalker, depois clicker e por fim bloaters, ou baiacu, ou como a gente chama aqui em Salvador, os barril dobrados, sendo que cada estágio é mais perigoso que o anterior. Sim, Gui, mas pera aí, tá, vamos com calma, você disse que são cinco estágios dos infectados, mas você só citou quatro. Então, meus amigos, tem um quinto e último estágio do infectado que nós vimos lá em The Last of Us parte 2, mas eu não quero contar aqui pra vocês pra não dar spoiler, sendo que é exceções também, tá, todo mundo que é mordido que é infectado, como é o caso da Ellie, que foi mordida e três semanas se passaram, meses se passaram, e ela não se transformou em um corredor, por exemplo. Mas, já que citamos The Last of Us parte 2, caso vocês queiram uma continuação da história, da cronologia desse especial, é só vocês comentarem aí embaixo, que, nossa, com o maior prazer do mundo, o Tio Geek vai trazer essa história de The Last of Us 2 pra vocês também, cara, mas vocês precisam comentar aí embaixo pra eu saber. E, ó, boa fazer uma meta aqui nesse vídeo? 10 mil likes. Cara, se tiver uma meta de 10 mil likes, eu juro pra vocês que eu faço a parte 2 de The Last of Us contando a história do segundo jogo. 10 mil. Coloquei na roda. Bom, é melhor que nada. porém, os corredores são pessoas que se tornaram infectadas recentemente e que ganhariam fácil um tiro livre de 100 metros, né, porque os bichos correm pra caramba. Eles são definidos por sua velocidade intensa, ataques lentos e tendência a atacar pessoas em hordas, sendo que nas fases iniciais não vemos muitos sinais de fungo na superfície da pele, os olhos ficam turvos ou tortos porque o fungo tem origem dentro da cabeça e, é claro, começam a surgir alguns caroços no rosto. Já os stalkers, que é a segunda fase da infecção, são pessoas que foram infectadas em algum lugar dentre duas semanas a, no máximo, um ano. Por seu nome, eles perseguem e se escondem de presas no escuro e atacam em momentos oportunos. É tipo o Joel da série U. Alguns também se agarram às paredes e permitem que o Curd Ceps apodreça, né, mantendo o hospedeiro vivo até que a presa passe, no momento em que o perseguidor se liberta e ataca. Sendo que os stalkers possuem uma variante que são originadas de outra criatura ainda mais forte que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, que é justamente aquele bicho lá do The Last of Us Parte 2. Já os clickers, que acredito eu que sejam as criaturas mais famosas, é o terceiro estágio da infecção e são pessoas que foram infectadas há mais de um ano, cara, e o bicho pega. Esses bichos pra mim são os mais terríveis, sendo que o longo tempo decorrido permitiu que o fungo se espalhasse por todo o corpo, cegando-os e forçando-os a usar ecolocalização pra encontrar as presas. Ou seja, tipo os mocegos ou algumas pessoas cegas que podem ver ou emitir alguns clips. Cara, ecolocalização, isso daí é demais nesse game. No entanto, o fungo Cordyceps lhe concedeu força aprimorada tornando os inimigos temíveis em combate corpo a corpo. Se você chegar perto de um clicker, já era. Só de controle, desista. E o pior é que quando se trata de um clicker, você não pode fazer barulho. Você tem que andar pianinho do lado dele, só que comigo não funcionava. Eu não sei por que o mundo trata ele dessa forma. Eu andava pianinho, mas parecia que o Joey tava com um paredão de funk ouvindo. porém nenhum desses infectados supera em poder e dificuldade os famosos bloaters ou chandlers ou então como a gente chama aqui em Salvador barril dobrado. Já que os bloaters é o último estágio da infecção, pelo menos em The Last of Us parte 1, já que são pessoas que foram infectadas por vários anos, cara. Pois embora elas sejam mais lentas do que desfile de manco, porém eles são incrivelmente fortes e resistentes com o crescimento do fungo servindo como blindagem. Os bloaters também podem arrancar fungos de seus corpos pra usar como bomba de esporos e jogá-los em seus inimigos. No entanto, esse crescimento adicional de fungos os torna vulneráveis ao fogo. Então fica a dica aí do tio Geek caso vocês queiram jogar The Last of Us depois desse especial, tá? Pra quem nunca teve conhecimento. Vem, você viu um bicho barril dobrado na sua frente? Pega o coquetel molotov e joga nele. E no caso dos Baiacus, também conhecidos aqui no Brasil, acontece que grande parte do corpo da criatura foi substituída por placas fúngicas. Nesse caso, floresceu, cara. Um Blurrer, enquanto infectado, sente que vai morrer. Então ele encontra um canto escuro e torna-se parte do ambiente. Nesse estágio, os elementos humanos já não existem mais e o corpo simplesmente desaparece. Fica um bichão gigante estranho. Eles deitam, germinam e depois lançam esporos. E se alguém respirar esses esporos, fica automaticamente infectado. Eu tô falando a vocês o tanto que eu fiquei perto da vida quando eu encontrei esse bicho pela primeira vez. Eu tentei matar ele de todas as formas, mano. Eu acho que eu morri umas 100 vezes nessa fase. Porém, se já não bastasse, uma variante ainda dos Blurrers que são os Chamblers, que apareciam pela primeira vez lá no The Last of Us Parte 2. E sem dar muitos spoilers aqui pra vocês, até porque já disse isso anteriormente, mas cara, os Chamblers são basicamente uma variante menos poderosa do que os Blurrers. Pois assim como os Barris Dobrado, eles foram infectados por vários anos e normalmente habitam em áreas prósperas com água. E embora não sejam fisicamente aprimorados quanto os Clickers ou os Blurrers, mas os Chamblers são capazes de agarrar presas e expelir grandes nuvens de esporos de seus corpos que causam queimaduras ácidas na pele da presa. E quando eles são mortos, os esporos explodem, liberando uma explosão final de Curbiceps no ar. Ou seja, matou o Chambler? Cara, sai de baixo que o bicho vai lascar a rajada. E mesmo após a morte de um indivíduo infectado, o fungo continua a crescer, consumindo a massa do corpo pra formar um corpo de futrificação e liberando assim esporos que infectam qualquer ser humano que os respire. Ou seja, por isso que durante o game é comum a gente ver a galera utilizando as máscaras quando eles estão expostos obviamente aos esporos, né? Porque senão vai ser infectado, com exceção da Ellie. Acho que não. Sendo que o processo de formação do corpo de frutificação faz com que o cadáver se torne esquelético e quebradiço, né? Fundindo os restos das superfícies à medida que continua a crescer. E conforme o tempo passa, o corpo de frutificação torna-se um musgo que pode preencher estruturas inteiras com fungos mortais da cor da carne humana, cara. E tanto os esporos quanto o corpo de frutificação morrem rapidamente quando expostos à luz solar. E só pra vocês terem uma ideia, tá? Uma das artes conceituais que nós vimos lá no The Book Art do The Last of Us que inclusive eu recomendo vocês darem um jeito de ler isso. Eu tentei comprar novamente, só que, né, custa um celta zero. Mas o Book Art mostra alguns corredores empunhando ferramentas como pás, facas e até algumas armas. E ainda bem que eles não colocaram isso no jogo, né? Porque senão eu ia morrer umas 50 vezes. Às vezes sim, às vezes não. Lembrando, é claro, que a infecção também se espalha diretamente através do contato com o infectado ou através de seu cadáver. Ou seja, os esporos infecciosos são criados pelo Cordyceps e liberados do corpo do hospedeiro após a morte. Sendo que esses esporos podem infectar rapidamente o indivíduo, dificultando a respiração e o movimento lento em apenas alguns minutos se a exposição for em áreas densas de esporos. Nesse caso, a infecção vai se espalhar, né, pelo corpo do hospedeiro gradualmente até um período de dois dias, que é quando ele se transforma em um runner, em um corredor. Tanto é que a Tess, quando ela soube, né, que a L havia sido mordida há três semanas e não se transformou em uma infectada, ela ficou pasma, porque normalmente a data limite é dois dias pra você se transformar. E por fim, o desenvolvimento do esporo é o último estágio do ciclo de vida do infectado. Nesse caso, a carcaça sem vida serve como terreno fértil pro fungo se espalhar por todo o ambiente. E quando ele estiver perto da morte, o infectado vai encontrar cantos escuros e úmidos pra enfim morrer. E por mais que isso possa ser o fim para o hospedeiro, mas o fungo continua a crescer. Tá achando que acabou, garotinho? Aqui o buraco é mais embaixo. Já que aqueles que vivem nas zonas de quarentena são relativamente seguros porque estão em locais com fluxo de ar significativo, levando a uma baixa concentração de esporos. Isso explica porque os únicos locais com altos índices de toxicidade de esporos tendem a ser edifícios subterrâneos ou abandonados. E é justamente por esses lugares que o Joel e a Ellie decidem passar durante o game. Eu tenho uma teoria de que se o Joel e a Ellie encontrassem o helicóptero no início do jogo, The Last of Us duraria 20 minutos. Pare de besteira! E eu também estou para fazer um vídeo somente sobre o nível, sobre os estágios dos infectados de The Last of Us. Eu vou contar com mais detalhes, especificar cada um direitinho porque aqui eu fiz de forma resumida, mas aguardem aqui no canal Mundo Geek porque em breve esse vídeo vai sair. Ou se não já foi lançado aqui no canal, então fica ligado nos cards aí em cima depois. Mas retornando à nossa história, eles conseguem derrotar o barril dobrado e se picam para uma casa qualquer. Acontece que o Joel percebeu que tinha um cadáver enforcado no meio da sala. Joel perguntou ao Bill se ele conhecia aquele homem e voilá, era o Frank, cara, o ex-parceiro amoroso do Bill. O Frank se enforcou depois de ser infectado pois ele não queria se transformar em um monstro. E apesar de tentar não deixar transparecer, mas o Bill estava completamente abalado com a morte do seu ex-parceiro. E para piorar, o Joel encontrou uma nota perto do corpo do Frank no qual dizia que o Frank odiava o Bill. Já o Bill ficou surpreso com isso, mas novamente fez o possível para não deixar transparecer. Porém, com tudo todavia entre os tantos, finalmente eles conseguem um carro, que nesse caso era a caminhonete que estava na garagem do Frank juntamente com a bateria roubada. E antes de partir de Lincoln, que aquele lugar já estava infectado de zumbis, cara, eles passaram por uma horda de infectados que foi um negócio inacreditável. Não, porque essa cena foi uma confusão, né? Porque ele estava no carro, lá dentro sozinha tentando dar o ponto de partida enquanto o Bill e o Joel estavam dando espaço para ela, atirando nos infectados e aí vinha bicho de tudo que era canto, era direita, esquerda, em cima, levitando debaixo do bueiro, com o suco da confusão. Porém, depois disso, infelizmente, não sabemos mais o que aconteceu com o Bill. Não tivemos notícia dele, inclusive no segundo jogo de The Last of Us. A gente não sabe se o Bill está vivo ou então se ele bateu as botas, se ele virou infectado, se ele ainda está em Lincoln ou então se ele foi para outra cidade ou então por que o Frank odiava ele e abandonou... A gente não sabe, cara, a gente, Bill, pelo amor de Deus, conserta esse arco do Bill para a gente nessa série. O ator do Bill, inclusive, é igualzinho ao Bill. Ora, Bill! E com isso, Joel e Ellie seguem viagem rumo ao Tommy, quando de repente eles são emboscados e atacados por um grupo de caçadores em Pittsburgh, forçando-os a abandonar a caminhonete e fugir a pé. Ou seja, eles precisam escapar da cidade, que está sob patrulha pesada e cheia de infectados. E detalhe que a música que o Joel e a Ellie estavam ouvindo no carro antes mesmo de serem emboscados lá em Pittsburgh, é justamente a música do trailer da série da HBO, cara, que é do... Cara, Hank Williams, vocês nunca ouviram, um dos maiores nomes do Country de todos os tempos e é a música dele, estava lá, olha a referência. E depois de separados em um hotel em ruínas, os dois se reúnem quando Ellie salva o Joel de um ataque, né? E é nesse momento que Joel confia em Ellie e entrega a Ellie um rifle enquanto ele limpa mais alguns meliantes no meio do caminho. Lembrando, é claro, que tudo isso é para chegar até o Tommy, que é o irmão do Joel e ex-vagador. Detalhe muito importante esse último, não esqueçam. E a partir daí, meus amigos, a gente percebe que o roteiro de The Last of Us inteligentemente vai criando essa relação quase que paternal entre o Joel e a Ellie, sabe? Eles se conectam de um jeito tão absurdo que o que transparece é isso, entre pai e filho. Porque inicialmente, quando Ellie foi apresentada ao Joel, a garota não passava de uma mercadoria, mas no decorrer do jogo a gente percebeu que essa relação foi mudando, cara. Eles já são praticamente pai e filho. Mas com o desenvolver da história, podemos ver Joel mudar sua percepção em relação a Ellie e vê-la quase como a filha que ele necessita proteger, um propósito e até uma segunda oportunidade, visto que ele perdeu a Sarah anteriormente. Sendo que em Pittsburgh tem vários jornais espalhados pelo chão no Hotel Grand que tem como manchete Uncharted 13, a Lush Movie, Justin Bieber como Drake. Aí agora é aquele momento que você me pergunta, né? Sim, Geek? Vai, explica essa daí agora pra... O que é isso? Como assim Justin Bieber? No universo de The Last of Us? Como assim um Chartered 13? Quer dizer que um Chartered no universo de The Last of Us é uma franquia de filmes mega famosos que agora já tem um décimo terceiro... Que cheiração de Nescau é essa? Hã? Pois é, meus amigos, infelizmente nunca saberemos a resposta pra essas perguntas. Eu acho que só o Neil Druckmann deve saber a respeito porque ele tá com uma cheiração de Nescau absurda. Porém, no meio do caminho eles encontram um par de irmãos chamado Sam e Henry que também estão tentando escapar e eles concordam em trabalhar juntos. Cara, finalmente chegamos no Henry e no personagem do Sam que pra mim é uma das melhores duplas da história de The Last of Us e é o meu arco secundário favorito de The Last of Us. E isso incluindo os dois jogos, tá? Beleza? Beleza. Porém, Sam e Henry também estavam caçando milhões de vagalumes por aí desculpa a referência e com isso eles bolam um plano junto com Joel e Ellie pra saírem daquele lugar infestado de caçadores. Porém, durante o confronto com mais caçadores, né? O Sam e o Henry abandonaram o Joel e a Ellie e os dois ficaram mais uma vez sozinhos. Cara, nessa cena eu fiquei pé da vida com eles dois, mano. porque o Joel e a Ellie colaram com o Henry e com o Sam e no pior momento eles deixaram lá os nossos protagonistas na mão e eu fiquei pé da vida. Sinto muito. Vamos embora. Quê? Isso é ridículo. Ei, agora! Mas que droga, hein? Bom vacilão. Mas ao sair da cidade os caçadores continuaram perseguindo Joel e Ellie até a beira de uma ponte quebrada. Ellie então propõe que eles saltem pra escapar, né? Só que Joel não quer porque ele sabe que Ellie pode se afogar já que ela não sabia nadar. Ellie então ignora o conselho do Joel e pula. E com raiva o Joel é claro a segue, né? Porque tem que ir atrás da menina. E uma vez na forte corrente o Joel se agarra a Ellie mas antes que eles pudessem fazer qualquer coisa o Joel inconsciente ele bateu a cabeça lá na pedra, velho. E com isso o jogo corta e o Joel é acordado por Ellie na beira de uma praia, né? Onde ele se reencontra com o Senna e o Henry. E aí, meus amigos o Joel nesse momento tava a pé da vida com eles dois empurrou o Senna apontou uma arma lá pro Henry disse que por que vocês abandonaram a gente no pior momento? Vocês deixaram a gente pra morrer lá atrás com os infectados? Como assim, né? Como é que você... Então o Henry ele explica que eles tiveram que sair de lá naquele momento que nesse caso era pra segurança do Senna o seu irmãozinho e também disse que eles encontraram o Joel e Ellie na água seguros. A Ellie acalma a situação o Joel abaixa a arma e todos continuam sua jornada rumo à torre de rádio. E esse dilema vai perseguir o personagem tanto do Joel quanto do Ellie ao longo de toda a história de The Last of Us e isso incluindo a parte 2, tá? Que é aquela coisa se fosse com você o que você faria naquele momento? Isso daí vai seguir os dois personagens até o fim. Porém, nos subúrbios eles são atacados por outro grupo de caçadores incluindo um franco atirador o Joel conseguiu limpar a área só que o barulho da luta atraiu hordas de infectados e isso fez com que o grupo fugisse lá dos subúrbios. Meu amigo, nesse momento o Joel incorporou um sniper americano lá do filme e distribuiu foi pipoco pra tudo que é lado. Cara, esse momento do game eu confesso que na gameplay é um dos meus favoritos, né? Porque assim eu já tinha jogado The Last of Us lá em 2013 assim quando lançou era uma mera criança na época e eu só fui rejogar o game esse ano em 2022 muito por conta, é claro do hype da série só que eu não fazia ideia de que The Last of Us sempre foi o meu jogo favorito e só pra vocês terem uma ideia eu me motivei cumpriu um Playstation 5 só pra jogar The Last of Us parte 1 e parte 2, né? Porque eu joguei primeiro lá em 2013 no Playstation 3 do meu tio que inclusive faleceu ano passado meu tio Igor e é cara traz boas memórias The Last of Us, tá? Acho que valeu a pena o investimento. Eu fico impressionado como o Geek ele consegue fugir completamente do assunto, né? Tô falando de uma coisa daqui a pouco tô falando de um do meu tio não tem nada a ver Geek, foco na história foco! Merda! Presta atenção E assim que eles chegaram à torre de rádio eles passaram a noite dentro conversando sobre memórias passadas antes do surto e como que era a vida de todo mundo e é nesse momento que temos um dos grandes plot twists de The Last of Us não é querendo me achar mas no exato momento em que o Sen começou a ter aquela conversa suspeita com ele logo de cara eu deduzi que de alguma forma ele foi infectado durante aquela correria e dito e feito meus amigos o pequeno Sen infelizmente ele foi mordido sendo que durante essa cena rolou um diálogo muito interessante entre o Sen e a Ellie sobre o fato da Ellie ter medo de ficar sozinha e se você porventura já jogou The Last of Us parte 2 você sabe mais ou menos do que eu estou falando querendo dar spoiler é claro mas isso vai seguir a personagem ao longo da sua jornada de ficar sozinha tenho medo de ficar sozinha ela conversou com o Sen em particular falaram a fundo sobre religião sobre os infectados e seus papéis nesse mundo caótico e quando a Ellie saiu do quarto a câmera focou no Sen e voa lá ele recebeu um carinho na perna se é que vocês me entendem infelizmente ele foi mordido e vocês perceberam que a personagem da Ellie sem a gente saber ela rouba alguns elementos alguns objetos ao longo do jogo The Last of Us vocês perceberam isso? porque após a cena da loja de brinquedos em que Sen e Henry brigam sobre pegar um dos brinquedos é revelado que Ellie roubou um deles para ele no entanto nós jogadores não podíamos ver o que estava acontecendo já que a inteligência artificial que comanda a Ellie é programada para fazer isso enquanto ela não está no campo de visão do Joel e esse flagra só foi possível com a chegada do jogo remasterizado para o PS4 que inclusive foi o que eu joguei para esse especial e o modo retrato do console mas está lá a Ellie ela meteu o furto fi roubou porém com tudo todavia entre nos tantos no dia seguinte todos acordam e ele está fazendo o café da manhã Ellie decide acordar o Sen para o café e ela descobre que o coitado foi mordido em seu último encontro com os infectados e se transformou durante a noite cara que tenso o Sen infectado ataca Ellie e Joel promete que vai atirar no Sen só que aí o Henry o seu irmão decidiu matar o seu próprio maninho o Sen para evitar mais sofrimento e com isso o Henry em um estado de raiva e tristeza primeiro coloca a culpa em Joel e aponta a arma para ele Joel diz a Ellie para ter calma e que isso não é culpa de ninguém mas o Henry muda de ideia e opta por se matar essa com certeza é uma das cenas é um dos momentos mais tensos que eu já tive jogando The Last of Us tanto a parte 1 quanto a parte 2 foi algo totalmente inesperado eu não imaginava esse tipo de situação e cara eu fiquei pasmo de verdade quando eu joguei pela primeira vez só de lembrar já arrepia vou tirar essa arma de você e é por isso que o Henry e o Sen some a subtrama favorita de The Last of Us isso incluindo os dois jogos porque cara apesar de eles serem irmãos só que eles tem um estado de dependência muito interessante afinal o Henry é o irmão mais velho e o Sen o mais novo e pra análise de personagens isso é muito interessante porque mostra que eles não são personagens triviais a perda do Sen automaticamente fez com que o Henry fosse junto porque ele não queria viver em um mundo pós-apocalíptico sozinho é mais ou menos é praticamente o que o Joel e a Ellie viriam a se tornar a partir de agora e após vários meses Joel e Ellie estão agora no condado de Jackson em Wyoming e eles estão perto do acampamento do Tommy lá na cidade do Jackson só que eles precisam atravessar uma usina hidrelétrica abandonada e quando eles se aproximam do portão principal finalmente o Tommy e sua esposa Maria recebem a nossa galera lá dentro Maria traz Ellie pra pegar um pouco de comida e o Tommy dá um passeio com o Joel pela usina pois Tommy e companhia estão tentando colocar a planta novamente e tentando gerar energia lá dentro da usina e com isso Joel ele conta ao Tommy sobre a Ellie sua condição única e o Joel propõe que o Tommy termine o trabalho da Marlene e entregue a Ellie aos vagalumes pois com o Tommy e companhia a Ellie estaria mais segura e o Tommy sabia o paradeiro dos vagalumes afinal ele era um ex-vagalume inicialmente o Tommy ele recusou a ajuda e os dois começaram a brigar só que aí a discussão foi interrompida quando o bando lá de mequetrefe dos bandidos apareceram e atacaram a usina Joel e o Tommy lutaram pra poder voltar pra Maria e a Ellie e ao ver o aparente amor de seu irmão pela garota Ellie o Tommy tomou uma decisão e decidiu ajudar a entregar a Ellie aos vagalumes ele discutiu isso com sua esposa com a Maria que está evidentemente perturbada e contra o plano deles só que a Ellie ouviu a conversa toda e percebeu que o Joel iria entregá-la ao Tommy chateada com isso a Ellie simplesmente roubou um dos cavalos e fugiu pra floresta sozinha a Ellie percebeu que ela estava sendo tratada como mercadoria pelo Joel ela estava a pé da vida e quando o Joel e o Tommy perceberam o desaparecimento da Ellie cada um pegou um cavalo e foram procurar a garota juntos e depois de lidar com mais alguns bandidos eles finalmente encontraram uma casa de fazenda abandonada onde a Ellie acusou o Joel de planejar deixá-la com o Tommy e que ele queria se livrar dela o tempo todo só que aí o Joel ele contra-argumentou de que a Ellie estaria mais segura junto com o Tommy e a Maria o que é verdade só que aí a Ellie trouxe o nome da Sarah na conversa o que deixou o Joel completamente louco da cabeça porque ele não gosta de tocar nesse assunto e aí o Joel chegou pra ela e disse que ela não era a filha dele cara foi uma confusão você não é minha filha e com certeza eu não sou seu pai e nós vamos nos separar e antes que a Ellie pudesse responder o Tommy interrompeu na sala e disse que tinha mais bandidos invadindo a casa toda hora aparecem uns dois eu tremei malandro aí né porém finalmente no passeio a cavalo o Joel ele pensa direitinho e ele decide finalmente levar a Ellie aos vagalumes por conta própria ou seja em um mundo onde o homem perdeu tudo levar a Ellie de um ponto A a um ponto B passou a se tornar um propósito pro personagem do Joel sendo que o Tommy disse a ele que os vagalumes poderiam ser encontrados no laboratório de ciências da Universidade do Leste do Colorado e com isso Joel e Ellie montados em um cavalo partem rumo a esse tal desse laboratório pra entregar essa garota aos vagalumes aí começa a outra jornada muito interessante adeus irmãozinho e enquanto eles vasculham os prédios da escola em busca do laboratório fica cada vez mais óbvio que a escola está abandonada a algum tempo e quando eles finalmente encontram um gravador que dizia sobre o paradeiro atual dos vagalumes eles são vistos por outro grupo de sobreviventes que começaram a atacá-los sendo que o gravador simplesmente dizia que os vagalumes estavam no hospital e guarda essa informação porque ela vai ser extremamente importante aqui pra nossa história vagalumes? e enquanto o Joel e Ellie tentam escapar do terreno da escola Joel é atacado e empurrado por um dos grupos ambos caem dois andares abaixo e o Joel é empalado no estômago por uma viga já birotesca sem precedentes o que o deixa gravemente ferido e lutando pra andar meu amigo nessa cena eu não passava nem wi-fi se você está jogando esse momento você jurou que o Joel ia morrer nesse não tem como ele atravessou o ferro rapaz solida Ellie o encorajou a andar enquanto ela se afasta de qualquer um que fique no seu caminho eventualmente eles escapam até o cavalo e a Ellie o ajuda a subir e eles saem da escola juntos porém pouco tempo depois a Ellie olha pra trás e percebe que eles estão seguros só que o Joel ainda está gravemente ferido e sangrando ele é incapaz de aguentar mais o Joel ele caiu inconsciente do cavalo que deixou a Ellie completamente em pânico porque uma garotinha de 14 anos franzina com um homem grande ferido o que ela iria fazer nesse momento e é nesse momento na história de The Last of Us que simplesmente não faz sentido aqui pro Tio Geek porque no momento em que o Joel cai do cavalo e a Ellie tenta reerguer novamente o jogo tem um corte e nós avançamos para o inverno onde a Ellie está tentando cuidar do Joel que ainda está ferido mas aí eu te pergunto como que a Ellie conseguiu carregar o Joel no cavalo até esse local sendo que ele mal conseguia ficar em pé no cavalo porque tinha perdido muito sangue como que a Ellie uma garota de 14 anos franzina conseguiu levar o Joel um homem grande e pesado até essa garagem abandonada o jogo simplesmente não respondeu teve um corte e se vira em você aí para descobrir eu posso estar sendo um pouco chato ao indagar esse tipo de pergunta talvez sim só que a gente sabe que isso é uma gota no oceano chamado The Last of Us na história avançamos no tempo outra vez e neste momento é inverno Ellie está cuidando do Joel gravemente ferido e procura comida em um bosque nevado com arco e flechas porém depois de caçar um coelho Ellie vê um cervo e o rastreia contudo o cervo corre atrás das árvores em direção a um assentamento e Ellie alcança o animal só que ela ouve que ela não está sozinha tem mais alguém o David aparece com seu amigo James e foco nesse maldito desse David porque acontece que eles queriam um cervo para o seu povo mas a Ellie não estava se mexendo ela estava incrédula nesse momento o David tentou negociar com a Ellie onde em troca do animal em troca da comida ele forneceria os remédios que a Ellie necessitava para poder curar o seu amigo que era o Joel que nesse caso nem o David e nem o James sabiam a respeito do Joel eles só sabiam que a Ellie queria remédio porque não acerta tinha alguém precisando de medicamentos e aí o David revela que o povo dele estava com fome fome ah maldito David estamos com um grupo maior mulheres crianças temos muita fome e enquanto o James volta para poder pegar o remédio da Ellie ela e o David se abrigam do frio dentro de uma cabana quando de repente um grupo de infectados surge e os força a trabalhar juntos para poder sobreviver e esse momento é importante porque os criadores de The Last of Us simplesmente mentiram para os fãs antes do lançamento do jogo lá em 2013 porque durante entrevistas principalmente o Neil Druckmann ele vivia dizendo que não seria possível nós jogarmos com a personagem da Ellie a gente jogaria apenas com o Joel o que é uma grande mentira porque ele queria manter esse arco da Ellie em segredo que fosse uma surpresa para nós fãs enquanto jogávamos a The Last of Us e nesse caso eu concordo com o Neil Druckmann ele fez bem em dar aquela mentirazinha de leve e após eliminar os infectados David diz a Ellie que parte dos seus homens foram mortos na universidade por um homem louco viajando com uma garotinha bom, se essa história não for Logan então é claro que o David estava se referindo a Joel e a Ellie e se lascou eles disseram que os outros tinham sido assassinados por um cara louco e veja só que o cara louco estava acompanhado por uma garotinha porém o David deixou a Ellie ir embora com o remédio como prometido e a Ellie simplesmente pegou seu cavalo e se picou vai dar sopa para o azar Ellie por sua vez voltou para o Joel na garagem e deu-lhe um pouco de penicilina para poder curar o ferimento só que mais tarde a Ellie ouviu alguns homens do lado de fora e para a surpresa de zero pessoas David e companhia rastrearam a Ellie e estão procurando por ela oh minha querida doce nem tanto inocente Ellie é por isso que o David ele deixou a Ellie ir naquele momento era para seguir ela até o Joel gente o tadinho da Ellie a droga eles me seguiram você parece burro nesse momento temos uma cena sensacional com a Ellie cavalgando jogando geral para fora da trilha mas ela foi vista e o cavalo foi morto a Ellie até tentou lutar para poder voltar para o Joel que ficou lá na garagem mas foi capturada pelo David e seu pessoal o tanto que eu odeio esse David não está no gibi que inclusive o ator que interpretou o David que fez a captura de movimentos do personagem nos bastidores foi o Nolan North que é justamente o mesmo cara que também fez a captura de movimentos do Nathan Drake de Uncharted que como vocês sabem Uncharted é outra mega franquia absurdamente de sucesso da Naughty Dog sendo que The Last of Us presta várias referências a franquia Uncharted pois o mesmo bar que o Nathan está logo no começo do game Uncharted 3 também é visitado por Joel em The Last of Us o nome do estabelecimento Sullivan's Irish Pug é uma referência ao personagem Victor Sullivan que é o grande parceiro de Nathan e Uncharted e tem mais quando Joel e Ellie estão em uma loja de brinquedos é possível vermos os jogos de tabuleiros e brinquedos de Uncharted e também de outras franquias da Naughty Dog como é o caso de Jack and Dexter mas voltando à história a Ellie ela acordou em uma gaiola e a primeira coisa que ela viu foi o James massacrando um corpo humano e bom né eu acho que você já sabe que tipo de pessoa o David e companhia são né digamos que o filme favorito do David se chama Silêncio dos Inocentes você vai me cortar em pedacinhos? espero que não David se aproxima da Ellie e mais uma vez tenta ficar do lado dela né alegando que pode convencer os outros do seu grupo a mantê-la viva só que a Ellie ainda não confiava nele e simplesmente quebrou o dedo do David na tentativa de pegar as chaves da gaiola mas ele agarrou o braço dela e a jogou contra a porta da jaula ferindo a Ellie e completamente pé da vida sem paciência de saco cheio o David saiu da sala e disse que iria cortar a Ellie em pequenos pedacinhos enquanto isso Joel finalmente acorda e percebe que Ellie está desaparecida e ele procura desesperadamente pela garota né matando o resto dos homens que rastrearam a Ellie de volta pra casa porém ele capturou dois dos homens do David e os torturou até que eles dissessem a localização do resort onde o David havia levado a Ellie e consequentemente o Joel matou os dois se ao menos pestanejar essa cena foi bem inteligente inclusive de volta ao resort James acorda a Ellie e a leva até a mesa de açougueiro com o David né bom eu acho que vocês já sabem mais ou menos o que iria acontecer nesse momento aí só que a Ellie conseguiu lutar contra os dois homens e ela mordeu o David durante a luta só que antes que o David pudesse jogar a faca de açougueiro nela a Ellie revelou que estava infectada mostrou lá a mordida e enquanto James e David ficaram chocados a Ellie pegou a faca lá de açougueiro deu e foi no pescoço do James enquanto o David tentava atirar nela e enquanto a Ellie perambulava pelo resort e tentava encontrar uma saída ela acabou se esbarrando em um restaurante onde o David aprendeu e esse momento do jogo também eu morri tantas vezes cara eu dei tantos resets que eu quase piquei o controle pela parede mano eu não estava aguentando toda hora o David conseguia me pegar pô como que isso é ou eu sou muito noob ou então o jogo estava de sacanagem comigo isso porque o local pegou fogo enquanto ela se escondia no restaurante tentando esfaquear David com seu canivete canivete esse inclusive que foi a mãe da Ellie como vimos no quadril American Dream sonhos americanos que deu pra Marlene e a Marlene entregou a Ellie olha a importância da cronologia porém eventualmente Ellie e David lutaram por um tempo mas ambos ficaram inconscientes durante o fight porém contudo todavia entre nos tantos lá fora Joel finalmente chegou ao resort e estava vasculhando a área procurando pela Ellie e não demorou muito é claro pra ele perceber o restaurante em chamas e entrar desesperadamente no lugar isso porque dentro do restaurante a Ellie ela recuperou sua consciência primeiro e viu o facão do David debaixo de um banco e enquanto ela tentava recuperá-lo o David também acordou e rolou foi um quebra-pau da zorra o David chutou a Ellie várias vezes e a prendeu no chão sem saber que o facão estava ainda em seu alcance ele ameaçou a Ellie dizendo que você não tem ideia do que eu sou capaz de fazer já insinuando mais ou menos o que ele estava planejando com a Ellie mas ela finalmente agarrou o facão e violentamente cortou o David até a morte ou seja o personagem do David nesse momento completamente insano desprovido de humanidade ele tentou se aproveitar da Ellie de todas as formas incluindo o seu próprio corpo a gente sabe o que ele iria fazer com a Ellie naquele momento nossa como eu dei esse cara porém coincidentemente o Joel entrou no restaurante a tempo e pegou a arma da Ellie após a coitada fazer todo o serviço sozinho e quase virar lanchinho de um dos maiores malucos que eu já vi na minha vida tudo bem a gente entende que é questão de roteiro mas o Joel não poderia chegar um pouquinho antes e ajudar a Ellie porque que esperou a menina fazer todo o serviço sozinha quase morrer enfim eu te perdoo The Last of Us mas cara essa cena esse momento foi extremamente importante porque marca um ponto de virada em relação a personalidade da Ellie a partir daí a garota iria mudar completamente porque toda a ingenuidade e um pouco de inocência que a personagem da Ellie ainda carregava até esse presente momento foi totalmente corrompido com esse momento com o David ela quase virou o lanchão do David em todos os aspectos o que a fez matá-lo brutalmente tanto é que quando o Joel apareceu a Ellie estava com medo de que fosse um dos homens do David ela até disse não me toque por favor não me toque ou seja subjetivamente a cena passou o recado de que o David iria fazer com a Ellie e esse momento de ruptura da Ellie vai ser extremamente importante para o seu desenvolvimento em The Last of Us Parte 2 mas não vou tocar no assunto não vou dar spoilers obviamente mas se vocês quiserem como eu já disse só comentarem embaixo que o tio Geek faz aí o bem bolado faz o especial de The Last of Us Parte 2 comentando a Ellie chora nos braços do Joel enquanto ele tenta dizer algumas palavras um pouco tranquilizadoras os dois saem do restaurante e a câmera desce em direção ao cabo que estava ensanguentado do facão durante uma entrevista o Vulture Beat em agosto de 2013 os criadores de The Last of Us eles disseram que ficaram espantados ficaram sem acreditar com a reação positiva dos fãs em relação aos personagens femininas de The Last of Us pois algumas críticas disseram que esses personagens do game fugiram dos estereótipos femininos que a gente estava acostumado nos videogames segundo eles acho que fizemos um trabalho extraordinário ao criar personagens fortes homens mulheres negros e brancos e estamos apenas tentando criar personagens completamente desenvolvidos e a Ellie é exatamente isso é uma adolescente de 14 anos que não é sexualizada ao contrário dos inúmeros jogos na época ela usava uma calça jeans uma manga comprida fugindo completamente dos estereótipos que encontrávamos nos games tanto é que a Naughty Dog ela foi pressionada por alguns executivos antes do lançamento do primeiro game lá em 2013 em relação a capa do jogo porque a capa original se vocês observarem tem a Ellie na frente e o Joel lá atrás e os executivos não queriam isso eles queriam um homem na frente da capa porque eles achavam que você colocar uma garota uma mulher na capa de um game ainda mais em um mundo pós-apocalíptico que era a ideia de The Last of Us iria influenciar nas vendas só que a Naughty Dog foi lá bateu de frente e não só recusou como também disse que queria mais mulheres nos testes de The Last of Us e adivinha quem está na frente da capa do jogo oficial exatamente a Ellie Williams chupa engravatados executivos e pra vocês terem uma ideia meus amigos isso daqui vai ser o meio absurdo que eu vou falar mas isso de fato quase aconteceu porque na elaboração do game antes dele se chamar The Last of Us a ideia é que ele se chamasse Mankind e a ideia a proposta do jogo era bizarra nesse caso uma praga iria destruir a humanidade iria transformar as pessoas em infectados em pessoas completamente selvagens que é exatamente o que acabamos ver em The Last of Us só que tem um porénzinho assim sabe somente mulheres seriam infectadas é uma tremenda idiotice agora imagina um jogo em que você é um homem que só mata mulheres mano os caras cheiraram muito Nescau pra pensar nisso algumas funcionárias da Naughty Dog expressaram suas preocupações com esse conceito e ele foi descartado automaticamente e quando eles contaram a história os desenvolvedores também reconheceram que foi uma ideia misógina da parte deles até maluquice cheira ação de Nescau maluco e outra curiosidade também sobre os inimigos mulheres é que apesar de você enfrentar infectadas existem apenas caçadores homens lembrando é claro que caçadores são os humanos que tentam matar você no jogo ou seja os desenvolvedores disseram que essa decisão não teve nada a ver com polêmicas de gênero mas que faltou memória disponível no jogo pra incluir modelos femininos na campanha lembrando é claro que no modo multiplayer de The Last of Us é possível jogar com caçadoras sendo que o Neil Druckmann enquanto ele desenvolvia outro game da Naughty Dog que nesse caso é um dos meus favoritos também da franquia que é Uncharted 2 ele disse que a ideia inicial era fazer com que a personagem da Ellie fosse muda porque ele queria criar esse invículo entre dois personagens sem que a personagem feminina tivesse que dizer uma única palavra porém como vimos as coisas acabaram se alterando um pouco e isso fez com que a personagem da Ellie se conectasse mais com quem estavam jogando e nesse caso eu acho que foi uma decisão assertiva do Neil Druckmann mas seria interessante ver a personagem da Ellie muda mas eu prefiro como ficou na versão final porém chegamos na primavera e em 28 de abril de 2034 Joel vê o St. Mary's Hospital mencionado no gravador dos vagalumes e aponta para Ellie que parece distraída e um pouco distante e isso fica perceptível quando Joel pede ajuda a Ellie para subir uma escada e ela simplesmente não quer subir ou seja isso já mostra o quão diferente a Ellie está desde os eventos com o David é aquilo que eu disse a inocência e a ingenuidade da Ellie se perderam só que no caminho eles atravessaram o antigo zoológico onde avistaram uma manada de girafas caminhando pacificamente pelo local essa cena é muito bonita e essa cena se a gente parar para observar e eu fiz essa reflexão enquanto eu jogava ela é muito importante porque mostra o pensamento do Joel em relação a esse mundo caótico esse mundo pós-apocalíptico porque enquanto nesse momento algumas pessoas pensaram que ao ver as girafas a Ellie ela meio que resgatou um pouco da sua inocência e da sua infância mas cara na minha opinião isso daí tem muito mais a ver com o Joel do que com a própria Ellie pois o Joel ele fala com a Ellie e diz que eles não precisam mais seguir o plano dos vagalumes segundo o Joel eles poderiam simplesmente viver pacificamente com o Tommy em seu acampamento só que a Ellie chegou e disse que tudo o que eles passaram não poderia ser em vão só que tem um detalhe muito interessante é que agora a gente já parte mais para o campo da psicologia que eu vi um vídeo inclusive muito interessante da Lisa Guerra aqui no YouTube recomendo eu vou estar deixando o link em cima nos cards e na descrição porque nesse momento se vocês observarem o Joel ele não fazia a menor ideia do que iria acontecer com a Ellie no final do game que nesse caso eu não vou querer dar spoilers aqui mas vocês já sabem a história de a Lessa Voz vocês sabem que vai ser um final muito feliz pelo menos para os vagalumes mas por que que o Joel sem saber o que iria acontecer com a Ellie se iria ter uma cura se iria ter uma vacina por que que ele optou em desistir cara eu acho que naquele breve momento de inocência e paz observando as girafas o Joel ele tenha percebido que talvez a salvação da humanidade através de uma possível cura não seria o ideal para o mundo a natureza estava tomando o controle e seguindo seu caminho natural e agora sem os humanos e as engrenagens da civilização moderna funcionando estava melhor ainda a atitude do Joel para alguns pode ter sido considerada egoísta mas levando em consideração essas cenas das girafas eu acho que talvez a decisão dele não tenha sido simplesmente baseada na vontade individual dele de viver feliz com a nova filha que nesse caso era Ellie mas também influenciada por essa ideia de que o melhor para o mundo naquele momento seria não intervir na situação da humanidade através da criação de uma cura e deixar a natureza equilibrar naturalmente eu pelo menos nesse momento no primeiro game The Last of Us Part 1 eu tive essa interpretação do Joel nessa cena eu acho que ele queria que as coisas continuassem do jeito que estão tem um infectado aqui tem outro ali só que a natureza estava tomando conta sabe estava percorrendo o seu curso natural e os humanos dessa vez não estavam interferindo é melhor assim logo após esse momento eles chegam uma área montada com tendas médicas e o Joel lembra que depois após o surto ele acabou em um local semelhante e testemunhou famílias desfeitas em todos os lugares e pela primeira vez Ellie traz o assunto Sarah sem irritar o Joel e ela dá ao Joel uma foto dele com sua filha Sarah que ele tirou secretamente enquanto visitava a represa do Tommy que inclusive é aquela foto que eu comentei lá no início do vídeo que é uma homenagem ao Gustavo Santaolala com as cores da camisa da Argentina Joel finalmente aceita que não importa o quanto você tente você não pode escapar do seu passado e agradece a Ellie por isso tanto é que o relógio que o Joel utiliza até hoje que foi o presente da Sarah como eu disse no início é uma prova viva de que o personagem jamais esqueceu o seu passado e jamais esquecerá Joel e Ellie chegam até South Lake City e estão indo para o hospital onde estão os vagalumes pô finalmente estamos chegando no fim só que no meio do caminho é claro que antes do momento final eles teriam que passar pelo momento mais complicado em relação aos infectados a fase mais difícil pelo menos para mim de The Last of Us parte 1 que é o caminho lá do hospital que aparece 25 barris dobrados aparece Stalker Runner eu quase quebrei o controle de tanta raiva eu morri tantas vezes nessa cena que eu quase desisti eu quase botei no modo fácil para poder passar logo para o hospital porém com tudo todavia entre nos tantos eles conseguiram quer dizer eu consegui porque eu tive que matar todos aqueles bichos e passar direto para o hospital eles se livraram deles quando de repente os dois caíram na água corrente e aí ele quase se afogou e enquanto o Joey tentava revivê-lo os vagalumes se aproximaram e nocautearam o Joey bicho chegamos no momento final o Joey acordou em um quarto de hospital onde a Marlene a líder dos vagalumes o cumprimentava ela garante a Joey que ela está bem e que está sendo preparada para a cirurgia porém a Marlene ela explicou ao Joey que para estudar a infecção para uma potencial cura eles precisariam removê-la do cérebro da Ellie o que a matará afinal o cordyceps que cresceu nela sofreu uma mutação por isso que a Ellie é imune eita essa é uma daquelas decisões difíceis da vida você vai o que sacrificar a vida da pessoa que você mais ama ou então salvar bilhões de pessoas eu vou comentar mais para frente sobre isso mas cara que momento tenso imagino que se passa na cabeça de uma pessoa como o Joey naquele momento deve ser tenso uma vacina mas ele cresce no cérebro sim acho outra pessoa não tem mais ninguém com raiva o Joey exige ver a Ellie mas a Marlene se recusa e instrui os seus homens a fazê-lo sair e ao sair do hospital o Joey domina os vagalumes em uma outra cena muito tensa do game que eu também morri algumas vezes e descobre que a Ellie está no último andar o Joey então sobe pelo hospital e finalmente encontra a sala de cirurgia e essa sequência final é tão difícil que a própria Naughty Dog colocou um recado na fase em forma de easter egg que dizia corra você está quase lá não desista tá lá no cartaz porque de fato é uma das partes mais difíceis do game e também não deixa de ser uma mensagem pro personagem do Joey não desistir da Ellie porém o Joey ele entra na sala e encontra Ellie deitada inconsciente na mesa só que aí o médico ameaçou o Joey mas o Joey atirou nesse doutor sendo que os outros cirurgiões estão com muito medo de se mover e o mais interessante é que nesse momento você tinha duas opções você poderia deixar os outros médicos sobreviverem como também você poderia matá-los e é uma pena que The Last of Us não explorou melhor esse recurso ao longo do game foram momentos um pouco pontuais e aí meus amigos que chegamos no clímax chegamos naquele famoso dilema onde o Joey ele tá mais perdido que cego em tiroteio você vai salvar a vida da pessoa que você mais ama naquele momento que no caso do Joey era Ellie ou então você iria deixar que os cirurgiões removessem o cérebro da Ellie pra poder estudá-la e quem sabe no futuro com sorte encontrar uma cura pra infecção o fato do Joey ter escolhido salvar a Ellie naquele momento diz muito a respeito da sua própria pessoa pois o Joey ao contrário de o que muitos pensam ele está longe de ser um herói na real ele tá mais pra vilão do que mocinho pois se o Joey ou ele fosse um herói ele escolheria sacrificar uma vida pra poder salvar a de milhões afinal é isso o que os super-heróis fazem eles tentam salvar o máximo de vida que eles conseguem sendo que esse mesmo dilema nós também vimos em outro game exclusivo do Playstation que nesse caso é o fantástico jogo do Homem-Aranha lançado em 2018 onde no final o Peter Parker ele também entra nesse mesmo dilema do Joey é praticamente a mesma coisa nesse caso o Peter ele iria salvar a vida da pessoa que ele mais amava naquele momento ou então fazer com que ele pegasse aquele antídoto na esperança de encontrar uma cura pra salvar a vida de milhões de pessoas uma vida ou talvez a de milhões o Peter escolheu salvar a vida de milhões de pessoas pois ele é um super-herói e é isso que os heróis fazem salvam o máximo de vida que eles conseguem porém o Joey ao contrário do Peter ele não é o amigão da vizinhança esse ato do Joey ou ao salvar a ele também está associado ao dilema do trem pois uma versão desse dilema moral foi apresentada pela primeira vez em 1967 pela filósofa moral britânica Philippa Foote e diz basicamente o seguinte um trem está correndo pelos trilhos e está fora de controle se continuar seu curso e não for desviado ele passará por cima de cinco pessoas que foram amarradas aos trilhos você tem a chance de desviá-lo pra outra pista simplesmente puxando uma alavanca se você fizer isso no entanto o trem vai matar um homem que por acaso está parado nessa outra pista quem você salvaria? dilema do trem vai salvar o homem ou você vai salvar a vida de cinco pessoas uma contra cinco essa é muito difícil odeio suspense por que que eu acho essa escolha extremamente difícil porque no caso do Joel adaptando o dilema do trem a pessoa que estava amarrada a única era a que ele mais amava velho do outro lado poderia ter cinco dez mil um milhão de pessoas só que cá no outro trilho era ele era a pessoa que ele mais amava e é no desespero correndo pelo hospital que o Joel entra no elevador e desce para o estacionamento e adivinha quem estava lá a Marlene a líder dos vagalumes confrontou o Joel implorando pra que ele reconsiderasse suas ações mas ele matou a Marlene pra impedir que os vagalumes os perseguissem por favor você iria atrás dela e notem que o final de The Last of Us é um paralelo sensacional com o início de The Last of Us que nesse caso é o Joel carregando a Sarah e ele termina o game carregando a Ellie que é praticamente a sua filha e o Neil Druckmann criador do game ele chegou a confirmar ser intencional que o jogo começasse com a Sarah e terminasse com a Ellie e com isso o Joel e a Ellie saem do hospital em um carro e por fim chegam ao acampamento do Tommy porém assim que Ellie despertou ela perguntou o que aconteceu e o Joel então disse que os vagalumes encontraram muitas outras pessoas com imunidade à infecção mas que não tiveram sorte em produzir uma cura e pararam de tentar e enquanto os dois se aproximavam do acampamento do Tommy a Ellie chegou pro Joel olhou no fundo dos olhos dele e disse meu caro você promete pra mim você promete que tudo isso que você tava falando sobre os vagalumes é verdade promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade eu juro tá The Last of Us não é o primeiro jogo e nem será o último a colocar o jogador no papel de salvador que necessita eliminar dezenas ou centenas de pessoas pra atingir o seu objetivo no entanto poucos são os que nos mostram as consequências de tais atos já que eliminar pessoas pra atingir um objetivo pode não fazer sentido quando todos que se deparam no caminho do herói são claramente vilões é aquela coisa meus amigos todo vilão é o herói de sua própria história e eu acho que essa frase resume perfeitamente o personagem do Joel ainda mais vivendo em um mundo caótico como é o caso de The Last of Us um mundo completamente ambientado por áreas cinzentas e muitas vezes pessoas inocentes acabam sendo apanhadas no meio do caminho e pra muitos esse momento do Joel não passa de uma atitude impulsionada pelo seu instinto paternal em que tudo é válido pra poder salvar a sua filha que nesse caso é a Ellie porém outra interpretação também possa nos mostrar que o Joel está tentando se redimir de anos de más decisões influenciadas por ódio e raiva e procura dessa forma manter o contato com a única pessoa que o fez acreditar um pouco na vida que é a Ellie Williams isso tudo indica que embora uns consigam ver o Joel como herói pra outros ele acaba por ser o vilão sendo que esse final de The Last of Us assim como toda a história todo o roteiro ao longo do game foi fortemente influenciada pelo filme Filhos da Escuridão lançado em 2006 onde no enredo resumidamente sem muitos spoilers as mulheres simplesmente do dia pra noite pararam de engravidar e o mais novo ser humano morreu aos 18 anos e a humanidade discute seriamente a possibilidade de extinção e enquanto isso o protagonista enquanto procura por sua ex-esposa foi apresentada a uma jovem que misteriosamente está grávida provavelmente a única mulher grávida no mundo então ele passa a protegê-la a qualquer custo pois o protagonista ele acredita que a criança pode vir a ser a salvação da humanidade ou seja basicamente a mesma coisa com The Last of Us o Joel protegendo a Ellie que nesse caso é a figura especial pode ser a possível salvação da humanidade o início do filme é igual a The Last of Us com a pichação na parede a amiga do protagonista morre no início assim como a Tess a cena do protagonista no filme empurrando o carro enquanto a garota especial está dentro dele e várias pessoas tentando matá-lo é idêntica a cena do Joel e o Bill empurrando o carro enquanto a Ellie tenta dirigir ou seja cara inúmeras referências ao filme Filhos da Esperança de 2006 que eu recomendo eu assisti recentemente para esse especial e é um filmaço os vagalumes no filme também são os peixes a fedra seriam os militares ou seja são inúmeras referências que The Last of Us pegou de Filhos da Esperança e se vocês quiserem também o Tio Geek pode fazer um vídeo somente sobre as referências de The Last of Us sendo que The Last of Us também dentre outras inspirações teve o livro A Estrada que é basicamente o mesmo rinheiro de The Last of Us que é um mundo pós-apocalíptico e tem um pai tentando proteger o seu filho em meio a uma horda de assassinos e pessoas querendo matar todo mundo sendo que em 2009 virou uma versão virou uma adaptação para o cinema com o Viggo Morton inclusive e se já não bastasse The Last of Us também se inspirou na adaptação Onde os Fracos Não Tem Vez que foi o vencedor do Oscar de melhor filme em 2008 pois além do clima brutal e da tensão de Onde os Fracos Não Tem Vez outra coisa que The Last of Us pegou emprestado desse filme foi a aparência do Josh Brolin pro Joel e o próprio nome do Joel que veio do Joel Cohen que é um dos diretores do filme ou seja a aparência do Joel foi inspirada no Thanos vocês acreditam nisso? E só de pensar meus amigos que essa história genial de The Last of Us surgiu enquanto o Neil Druckmann estava apenas na faculdade pois ele teve a brilhante ideia na época de fundir a jogabilidade do game Ico de 2001 em uma história ambientada durante o apocalipse zumbi como a Dia Noite dos Mortos Vivos de 68 do George Romero com um personagem principal semelhante ao John de Sin City nesse caso o personagem principal um policial teria a tarefa de proteger uma jovem porém devido a condição cardíaca do personagem principal os jogadores costumavam assumir o controle da jovem invertendo os papéis isso lembra alguma coisa aí vocês? The Last of Us? Cara, o Neil Druckmann ele vê The Last of Us como uma história de amadurecimento na qual a Ellie se adapta à sobrevivência depois de passar um longo tempo com o Joel e como eu disse a vocês The Last of Us ele foi um mega sucesso ele revitalizou a indústria dos videogames praticamente cara, rebatou inúmeros prêmios quebrou recordes de vendas nas primeiras 24 horas se não me engano na primeira semana cara, sucesso absoluto depois teve a parte 2 embora o Neil Druckmann no início ele tenha dito que a história de The Last of Us era a única que iria parar no primeiro jogo mas aí né caiu a grana o cacique aí ele viu que teria que fazer a parte 2 e se a gente for parar pra pensar a estrutura do roteiro de The Last of Us se parece muito com o filme né cara o jogo ele é praticamente cinematográfico e nos últimos anos houveram duas tentativas de adaptação pra The Last of Us a primeira delas iria diretamente pros cinemas com o roteiro do Neil Druckmann e produzido pelo Sun Rhyme que dirigiu Homem-Aranha 2 porém o projeto foi engavetado e um curta de animação também foi planejado mas rapidamente foi cancelado pela Sony alegando divergências criativas só que aí besta nem nada a HBO Max chegou lá opa então né The Last of Us vamos fazer um negocinho uns episódios uma temporadazinha 15 de janeiro de 2023 cara The Last of Us combina perfeitamente com a HBO não tinha outro stream nesse mundo melhor pra adaptar uma história tão densa e complexa como é The Last of Us e aguardem que assim que sair o trailer oficial da série do The Last of Us que deve ser lá pro dia 8 de dezembro no Game Awards cara se prepare porque vai rolar uma mega cobertura de The Last of Us aqui no canal vai ter análise dos episódios vai ter detalhes vai ter bastidores vai ter curiosidades vai ter listas rankings vídeos sobre zumbis cara tudo sobre a série The Last of Us vocês vão encontrar aqui no canal Mundo Geek vai ser a maior cobertura de The Last of Us do YouTube eu garanto a vocês mas e aí meus amigos curtiram esse mega cara esse foi o maior e melhor vídeo que eu já fiz na minha vida deu um mega trabalho foram meses planejando provavelmente a edição o Doug tá lascado que ele quem vai editar mas aí curtiram o especial tá comenta embaixo qual a parte favorita de vocês se vocês gostam do game se planejam jogar estão ansiosos pra série The Last of Us comenta aí que o Tio Geek vai estar lendo e respondendo todos os comentários estão vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima do escudo do capitão cara clica nele que foi outro especial sensacional que fizemos aqui no Mundo Geek aqui também tem não se esqueçam da voadora no like embaixo isso é muito importante se inscrevam ativem o sininho e me sigam lá no Insta arroba LucasMGeek que é nóis é isso até a próxima valeu falou e fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.